O Conversa Fiada está de volta e eu estou aqui num papo muito animado com Marta Verônica Vasconcelos Leite. Ela que é escritora e que tem uma experiência muito interessante na docência, ministrando a matéria História da Arte. Ô Marta, eu queria perguntar para você, além de professora, você também é acadêmica, faz parte da Academia Montes Clarins, feminina, né? Feminina de Letras, Montes Clarins. De Letras. Eu queria que você falasse para a gente qual a importância de uma Academia de Letras numa cidade como Montes Clarins. Você que, inclusive, já foi presidente. Fui presidente. Olha, a Academia Feminina de Letras foi um sonho de Dona Ivone e para a gente é uma realização maravilhosa, porque é um ambiente muito bom, muito tranquilo e com uma produção muito boa. Aqui em Montes Clarins tem muita gente que escreve, que gosta, que sente bem nesse ambiente acadêmico e a Academia Montes Clarins de Letras não comportava todo mundo, né? Então, a Academia Feminina de Letras veio resolver essa parte, mas muito especialmente dar empoderamento às mulheres que escrevem, para tirar da gaveta, para publicar. Agora mesmo nós vamos publicar o sexto livro da nossa coleção, que chama Flores do Cerrado, que foi uma brilhante ideia da nossa presidente Ângela Vera, que ela quis dar oportunidade de contar a história de mulheres que não são acadêmicas, mas que tem uma história bonita de serviço prestado, de amor ao outro, enfim. E aí o livro está lindo, é uma realização, sabe? Produzir esses livros e saber que a história do feminino em Montes Clarins, de alguma forma, ele vai ser guardado, vai ser preservado e as pessoas vão poder conhecer as mulheres brilhantes que tem nessa terra. Eu, inclusive, acho um luxo, né? Eu acho que poucas cidades têm academia, como é aqui em Montes Claros, né? E eu acho isso um luxo. Eu queria até que você comentasse para a gente, que eu acho também um primor, nós temos dois imortais na Academia Brasileira de Letras, né? Que é o Ciro dos Anjos e o Darcy. Queria que você comentasse uma ponta de orgulho ou de qualquer coisa que esse fato gera nas pessoas ou deveria gerar em todos os montes de esclareza, né? É, eu acho que deveria, mas é, para mim, um imenso orgulho. Nossa, eu tenho tanto orgulho. Principalmente fora do Brasil, quando você fala Darcy Ribeiro e as pessoas reconhecem e têm o que dizer, eu fico muito incomodada da nossa cidade ainda não conhecer a obra de Darcy Ribeiro como deveria. E Ciro dos Anjos, desculpa, Ciro dos Anjos, me emociono. Ciro dos Anjos é outro que, ontem mesmo, acho que ontem eu estava vendo uma reportagem sobre a Academia Mineira e a primeira prateleira Ciro dos Anjos, não é? E eu tenho também uma alegria muito grande de ter conseguido reeditar Meninas do Sobrado na coleção Sesc Centenário que nós fizemos e dar oportunidade. Da mesma forma, outros que não chegaram à Academia Brasileira de Letras, mas que têm um trabalho lindo como Cândido Canella e outros poetas, né? João Vale Maurício. Então, eu acho que deveria ter mais divulgação sobre esses autores, né? E muito respeito com os nossos acadêmicos. Nossa, é um orgulho muito grande. Marta, voltando ainda à docência, eu costumo falar que você é uma professora de aula ao ar livre, né? Tanto são as viagens e excursões que você empreendeu ao longo desses 30 anos com seus alunos. Eu queria que você comentasse pra gente por que você decidiu esse tipo de atividade e que tipo de retorno que ela dá, tá? E qual foi a viagem mais interessante que você fez com eles? Então, nossa, esse é um trabalho que eu falo que se eu não tivesse feito mais nada na vida, eu já estava de bom tamanho, sabe por quê? Porque meus alunos chegam a, não todos, mas grande maioria, chegam à universidade sem conhecer Belo Horizonte. No ônibus, às vezes, eu conto uma história assim, porque além de viajar com eles, eu vou conversando com eles, vou e volto. Eu vou dando aula e volto dando aula com eles. Então, às vezes, eu falo assim, Belo Horizonte é alguma coisa, aí os meninos falam assim, eu não conheço, não conheço, não conheço. Eu fico assustada. Falei, gente, mas não conhece Belo Horizonte? Não conhece Belo Horizonte. Então, eu trabalho conteúdos, trabalhei nesses anos todos, conteúdos de história da arte, que Minas Gerais é o maior, é o estado que mais tem preciosidades de arte no Brasil. Então, eu acho um absurdo que a universidade não possibilite, não tem condição, você não consegue um ônibus, você não consegue uma ajuda, pelo contrário, tem muita gente que atrapalha. Eu, muitas vezes, eu fiz na briga, na raça. Então, eu resolvi, por minha conta, com a ajuda do meu marido, que eu não faço nada sem ele, contratar um ônibus e fazer todo o possível que esses meninos viajam, gastando o mínimo possível. Pra você ter ideia, até paçoca de carne seca eu levo. Porque quando o dinheirinho deles acaba, eu falo assim, é um tapa de paçoca e um golo de água e não precisa almoçar, não. Tá de bom tamanho. Mas é uma alegria muito grande, a gente viaja, eu faço roteiros assim, igual agora, eu vou fazer dia 25, 24, 25 de março, Congonhas Ouro Preto. Aí, Congonhas, a gente vai ver todo o acervo de Aleijadinho maravilhoso que tem lá. O Museu Novo, que foi inaugurado. E em Ouro Preto, eu faço um roteiro bem grande. E, às vezes, se der, a gente vai até Mariana. A Estrada Real também, você faz alguma coisa? A Estrada Real eu faço sempre, porque a gente vai de Congonhas a Ouro Preto pela Estrada Real, faz questão. Porque pode passar por outro caminho, mas eu faço questão de passar pela Estrada Real. E, pra eles, tudo é novo. Faço São João Del Rey Tiradentes, faço Diamantina, que a maioria não conhece. Diamantina, com a Vesperata, eles ficam encantados e choram e agradecem, sabe? Então, Diamantina, ainda vou ao Serro, a Minas Nova, porque eu acho que são cidades belíssimas. Aí, do jeito que eu chego, com as pessoas quase, com acervo lindo, com histórias lindas, com histórias que diz respeito a gente, porque a maioria das nossas famílias vieram nesse embalo aí da mineração e vieram parar aqui. Então, esse é um trabalho que eu faço com o maior carinho. Já fui a Petrópolis e outros roteiros. Esse de Petrópolis também foi uma grande alegria, porque você levar 50 acadêmicos a Petrópolis para conhecer a história imperial do Brasil. Nossa, foi uma emoção pra mim e pra eles, sabe? Ainda consegui uma guia maravilhosa lá e assistimos peças de teatro. Ainda tem isso, ainda leva ao teatro, leva aos museus. Em Belo Horizonte faço circuito com eles. Um banho cultural. Petrópolis é, vou pra Petrópolis, dou aula, isso tudo o dia inteiro dando aula. Chega a noite eu tô morta, mas alegria, felicidade, sabe? E então, depois que começam a namorar, casar, leva as esposas também, eu permito perfeitamente. Eu só não levo criança, porque é uma viagem muito corrida, que não é programa pra criança, sabe? Ok. Nós vamos pra outro comercial e voltamos já já. Não saia daí. E aí